Música Pessoal, então temos aqui Carne de segunda, tá? Tô usando palheta, ó Picado bem pequenininho Vamos dar uma douradinha E começar a cozinhar ela Panela de pressão Um pouquinho de óleo ou azeite Ó, lembrando que a nossa carne Não pode ter gordura, tá bom? Vamos fritar Panela Fogo alto Começou a dourar a nossa carne A gente vai fazer Vamos botar alho picado primeiro Dá uma sapecada rapidinho no alho Não deixa queimar E já vem com a cebola bem picadinha também Em cubinhos E vamos fritar, ó O alho e a cebola já deram uma douradinha Você vai vir com farinha de trigo Ó, coloca sobre a carne Dá uma misturada Pra envolver legal mesmo, né? Tudo no fogo alto aqui, tá? Aí você vai vir com água Eu vou apelar Para um cubo de caldo Estou usando de picanha Se você quiser usar um caldo natural Também pode ser Ó E o sal A gente vai acertar depois do cozimento, tá? Da carne Então mistura tudo, ó Fechou a panela Começou a pegar pressão Abaixa o fogo E deixa por 20 minutos Já cozinhou a nossa carne Tá sem pressão, ó Vamos abrir Olha a cor, hein? Aí o que você faz? Como é uma carne de segunda, né? Você pega e experimenta Pois ela tá mole Se não tiver mole Deixa mais 10 minutinhos Agora vamos misturar as coisas aqui Vamos colocar cogumelos Aqui ele em conserva Alguns fatiados, outros inteiros Creme de leite de caixinha Mostarda E ketchup Pode acender o fogo Vamos misturar tudo Olha que bonito que tá ficando, ó Vamos acertar o sal E a pimenta do reino Ó Misturou tudo Agora vamos deixar encorpar Pra dar uma engrossadinha, tá bom? Aí pessoal Já encorpou Já tá uma cor bonita mesmo Ó Que legal Apaga o fogo E vamos montar o prato Meu pratinho Com arroz e batata palha Olha só que beleza, hein? Prato simples e barato, né? Vamos experimentar a carne Que é o principal Aí ó Uma carne De segunda Transforma no estrogonofe legal E esse é o nosso estrogonofe aí De palheta Ou estrogonofe de panela de pressão Beleza 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 Beleza